Olá, seja muito bem-vindo no canal do Canto da Terapia. Eu me chamo Carol Duarte, sou consultora de bem-estar e eu tô aqui pra te ajudar a utilizar os óleos essenciais dos cristais de uma forma simples, segura e você vai incluir no seu dia a dia e nem vai perceber. Quando você vê, você... Ah, tô com uma dor de cabeça. Ah, tô com um relacionamento abusivo. O que que eu vou utilizar? Então, qual óleo que eu utilizo? E é assim, a gente vai ficando louca pelos óleos essenciais. Então, antes de eu começar o vídeo aqui, não esqueça de marcar o sininho, ativar o sininho pra que todas as vezes que eu fizer um vídeo novo, você seja notificado desse vídeo e consiga ter acesso ao conteúdo que eu faço aqui com muito carinho pra vocês. Não esqueça também de marcar o curtir, porque daí o YouTube entende que é um conteúdo bom e vai passar pra várias pessoas e vai, assim, muitas pessoas ficando sabendo sobre os óleos essenciais. E compartilha com seus amigos. Que nada melhor que uma pessoa que se sente bem ouvindo falar dos óleos essenciais, fala pra outra, olha, vai lá no canal do Canto da Terapia, porque tem conteúdo super legal de óleo essencial. E hoje eu vou falar de um óleo essencial mais exclusivo na questão emocional. Então, quando eu falar de óleo essencial pra parte emocional, eu vou utilizar ele da forma inalatória, aromática, tá? Muitas pessoas confundem, querem beber, querem ingerir todos os óleos. Mas não, nós vamos ingerir se for para fazer o suporte no, por exemplo, problema digestivo, que é outro caso que eu já falei aqui, inclusive, no vídeo. Mas hoje nós vamos falar de óleo essencial de melaleuca para uso emocional. Muitos de vocês já sabem que o melaleuca é ótimo pra questão de pele, né? De unha. Todo mundo fala que tem uma unha boa, machucou a unha. Põe melaleuca, não é? Fungos, bactérias, melaleuca. Mas hoje vocês vão ficar impressionados com o que eu vou falar pra vocês do tão potencial que esse olhinho, esse óleo essencial pode fazer na sua vida. Você ou conhece alguém que passa por um relacionamento tóxico, abusivo? E quando eu falo de relacionamento tóxico, abusivo, não é só amoroso não, gente. É no próprio trabalho ou numa própria amizade. Eu sou amiga e a minha amiga é tóxica. Ela é abusiva, ela abusa de mim. Então, se você conhecer ou estiver passando por essa situação, use óleo essencial de melaleuca no difusor, aplica na mão, você também pode passar no corpo, diluído no óleo carreador aqui. E se você tem dúvida de como diluir, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo como deve diluir também. Então, vamos começar a falar. O óleo essencial de melaleuca, ele é ou conhecido também como tea tree, né? Todo mundo também já ouviu falar. Ou se não ouviu, é melaleuca ou tea tree, tá? Pra que que ele serve? Pra dar limite energético. Pra limpar energias negativas, densas. Ele... Você já ouviu falar que eu tenho um jardim e cresce uma erva daninha no meu jardim? Que que é a erva daninha? É uma florzinha, uma planta, desculpa, que vai nascer no lugar que eu não quero. Naquele lugar eu não quero. É uma... Tá danificando o meu jardim. Certo? E o que que o pensamento negativo faz? Ou o que que essas pessoas abusivas fazem com a gente? Elas enchem a nossa cabeça. E a gente acaba achando que a gente não é capaz, achando que a gente depende daquela pessoa, depende daquele emprego, não é? Não é assim que funciona? Ai, eu dependo desse emprego porque eu preciso do dinheiro pra pagar a faculdade do meu filho. Ai, eu preciso desse relacionamento porque eu já tô há 15 anos com essa pessoa e eu não sei viver sem ele. Ou seja, é uma codependência, né? Mas na verdade, é... Isso são coisas implantadas no dia a dia, porque a pessoa tóxica, ela consegue colocar isso na nossa cabeça, no seu dia a dia e você começa a achar que depende mesmo. Você começa a não conseguir a dizer a palavra não. Então, o que que o óleo essencial de milaleu que ele vai fazer? Ele vai limpar as ervas naninhas da nossa cabeça. Ele vai limpar essa codependência, esse parasita, essas relações tóxicas, vai abrir a sua mente, vai fazer que você se aceite como você é e aprenda a dizer não. Uma amiga chega hoje pra você e fala assim, o Carol, vamos tomar café? Eu chego assim, eu não tô afim. Juro pra você, eu não tô afim. Mas eu vou porque eu não quero que ela fique triste. Gente, não! Isso é uma relação parasita, tóxica. Não! Eu vou falar, olha, amiga, eu não quero ir hoje. Podemos ir outro dia? Isso sim, você tá pondo limite no relacionamento. Limite na... É, é... Limite no relacionamento mesmo. Então, o óleo essencial de milaleu que a gente, ele vai te ajudar a você limpar essa energia, acreditar em você mesmo, você vai começar a falar não e você vai ter uma vida melhor. Quanto tempo eu uso o óleo essencial de milaleuca, consulte um consultor de bem-estar. Por quê? Porque junto com o milaleuca, eu posso colocar algum outro óleo essencial e daí pra te ajudar a potencializar. Mas, eu acho, eu indico pelo menos 30 dias você utilizando o óleo essencial de milaleuca no difusor. É, pelo menos, tá, gente? Mas se você tiver dúvida, consulte o bem... Faça uma consulta com o consultor de bem-estar e ele vai te indicar a forma melhor de utilização. Mas sempre aromática. Se você já tiver o óleo essencial de milaleuca, já tem na sua casa o difusor e quer fazer um teste e tá passando por isso, pelo menos 30 dias. Quantidade de gotas que eu vou colocar no difusor, eu nunca falo a quantidade de gotas porque depende do ambiente. Mas eu tenho um... Aqui, menos é mais. Lembrando que uma gota de óleo essencial equivale a 28 xícaras do chá da planta de milaleuca. Portanto, menos é mais, tá? E eu fiz aqui uma... Peguei uma frase de um livro que eu vou até mostrar pra vocês que eu gosto muito que é por uso emocional que é esse livro Guia Completo da Aromaterapia. Eu peguei uma frase pra vocês se vocês estiverem passando por isso ou passar pra quem... Pra sua amiga ou pra quem você quiser. Minha vida decorre sem obstáculos e com graça. Essa é a afirmação, a frase que eu queria passar pra vocês. Quando vocês estiverem usando o óleo essencial, pense isso. Mentalize. Minha vida decorre sem obstáculos e com graça. Tá? E qual é a pedra ou o cristal que eu posso utilizar? obsidiana. Gente, a obsidiana vai limpar todo, vai fazer isso junto com o óleo essencial. Vai limpar as ervas daninhas da sua mente. Como que você vai utilizar? Coloque, sempre deixe perto de você, né? Sempre deixa ou na sua bolsa ou na sua mesa, tá bom? Use junto com o óleo essencial de melaleuca. vai fazer muito bem pra você e depois você encontra o resultado. Gente, espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos, não esqueça de marcar o sininho e curta! Porque assim eu vou fazer mais conteúdos, mais gente vai ver e o YouTube sempre vai estar colocando esse canal mais pra cima. Até a próxima! Tchau!